Amor, você sabe que dia é amanhã? Sexta? É, mas amanhã é um dia especial. Não sei. O que é? Amanhã é um mês de namoro que a gente faz. Oh, amor. Caramba, olha, perdoa a gafe, viu? Eu tô nervoso, você sabe, esses dias aí, cabeça quente. Então, eu tava pensando em fazer alguma coisa especial. Anal? Não, não é isso que eu tô falando. Eu queria, sei lá, ir pra um lugar diferente. Já sei. Olha, eu descobri um hotelzinho em Vila Isabel. 40 reais, 4 horas. Com câmera ótica, com hidromassagem, ó. Fez foto. Ah, tá, Dudu, mas, pô, você não consegue pensar em outra coisa que não seja transar? Sabe, eu tava pensando em fazer, sei lá, a gente podia sair pra jantar em um restaurante legal, a gente podia assistir um filme no cinema que tá passando, ou, sei lá, fazer um luau inusitado na praia, de repente, sei lá. Sair pra comer. Fechou. Depois da gafe, eu deixo até você escolher o restaurante, hein? Ah, eu tenho, ai, deixa eu ver, tem aquele australiano que eu adoro, vamos? Australiano? Ah, não, australiano que sabe que toda vez que a gente vai, eu fico com aquela diarreia. Ah, não vou curtir o australiano, não. Tá, tudo bem, Dudu, é difícil, difícil, né? Então, a gente pode sair pra assistir um filme, então. Que tal? Tem um filme francês que tá passando que é ótimo. Não, mas aí pra ser francês tem que ser dublado, né? Porque legendado, tu sabe, fica aquela dor de cabeça. Não, tudo bem, é difícil, é difícil, porque tem que ter paciência com você, muita paciência. Então, o que que é? A gente pode fazer o luau, mas aí, de repente, você vai ficar entediado, porque vai estar cheio de areia na sua bunda, é isso? É, não queria falar nada, tá? Mas, por exemplo, luau, nessa violência atualmente, só nós dois na praia, à noite, acho que não vai ser muito confiável, não, viu? Uhum, tudo bem, tudo bem, a gente, então a gente faz o seguinte, a gente fica em casa, assistindo série, como é que ela tem um monte de porcaria que você adora, assim, que nem a gente faz todo dia, que tal? Um dia especial? Bem, tipo assim, como você quer, né? Tudo bem, não quero assim, né? Te contrariar, não queria, mas já que você insiste em ficar em casa, a gente pode ficar. Amor, amor, não esquece, hein? Você prometeu. O que que é? Do tanto? Caneta, amor!